Vamos, diga! Está bem, eu vou dizer. Será que você não percebe que durante todos esses anos de casamento eu nunca te amei? Será que você não percebe que eu não gosto mais de você? Será que você não percebe que eu te acho baixinho, gordinho, chato, enjoado? Será que você não percebe que eu sempre, 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 sempre te enganei? Será que você não percebe? Claro que eu percebo, eu não sou bobo.